O que é assim, pateou, passou, tá varelo. Sai, sai, sai que é sua, tapareel. Claro, pô. É, mano. Não duvide da capacidade desse Yak-2. Ele é gostoso ainda, né? Nossa, é um monstro, velho. Gostoso sou eu. É um monstro. Ó, ó o Churchill brigando com o Shino-2 aqui. Ah, mano, eu ia matar esse Shino-2 ainda, velho. Agora segura as anti-aérea, filho. Segura a anti-aérea, segura aqui o inimigo. Vou puxar no dog. É? É. Vai puxar na energia. Nossa! Nossa! Ih!